Dom Jaime Spengler se reúne com os Bispos Auxiliares e Vigários Episcopais de Porto Alegre na próxima segunda-feira para decidir sobre a data da apresentação do novo auxiliar Monsenhor Bertilo na Arquidiocese. Dom Jaime Spengler informou que na reunião com os Bispos Auxiliares e Vigários Episcopais de Porto Alegre na próxima segunda-feira, irá decidir a data da apresentação de Monsenhor Bertilo na nova missão como quarto auxiliar de Porto Alegre. Nós teremos aqui em Porto Alegre na próxima segunda-feira a reunião dos Bispos e dos Vigários Episcopais quando também este assunto será discutido e veremos então uma data para a apresentação dele para o vicariato para o qual ele está sendo designado. Dom Jaime conta que recebeu com alegria o anúncio pelo Papa Francisco da nomeação de Monsenhor Bertilo do clero de Santa Maria como novo bispo auxiliar de Porto Alegre. Monsenhor Bertilo será ordenado no dia 6 de agosto às 10 da manhã na Basílica da Medianeira em Santa Maria. Conversando então com ele, fomos comunicados da escolha da data de 6 de agosto para a ordenação junto ao Santuário da Medianeira. Aqui nós ainda não conversamos sobre a data da apresentação. Isso também depende um pouquinho, eu diria, do Monsenhor Bertilo agora, porque normalmente depois da ordenação há os que gostam de passar uns dias com a família, com o clero de onde saem, para esses momentos de confraternização. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.